Do feriado, as repartições públicas e bancos não terão expediente nesta sexta-feira. Confira o que funciona e não com Thaís Alencar. Olha Aldo, a gente preparou aqui um esquema do que abre e fecha nesse feriado para que o telespectador não seja pego de surpresa. Então, quem vai para algum shopping como Mangabeira Shopping, Mag Shopping, Manaíra Shopping, fica atento que vai funcionar normalmente, tá certo? Em horário normal a partir das 10 da manhã. Já o shopping do centro, que é o Tambiá Shopping, vai funcionar só a partir de meio-dia. Tanto praça de alimentação quanto as lojas do shopping, tá certo? Olha, outro esquema também que foi montado para esse feriado foi o do Tribunal de Justiça e Justiça Federal. Eles informaram que vão funcionar, mas em regime de plantão, tá certo? Bancos, bancos não vão abrir de forma alguma, só voltam realmente na segunda-feira. Quem precisa resolver alguma coisa no centro administrativo do município de João Pessoa e também do Estado, só vão poder resolver a partir de segunda-feira, porque sexta-feira vai fechar também. Olha, em relação aos serviços de emergência, segurança e saúde, esses sim funcionam normalmente, tá certo? Aldo? Ok, Thaís. Tchau. Tchau.